Minhas lágrimas Se alguém encontrou um sentido pra vida chorou Por aumentar a perda que se tem ao fim de tudo Transformando o silêncio que até então é mudo Naquela canção que parece encontrar a razão Mas que ao final se cala frente ao tempo que não para A nossa lucidez Minhas lágrimas não caem mais Eu já me transformei em pó E os meus gritos não se escutam mais Estão na direção do sol Meu futuro não me assusta ou faz Correr pra desprender o nó Que me amarra a garganta e traz o vazio de viver em só Se alguém encontrou um sentido pra vida chorou Por aumentar a perda que se tem ao fim de tudo Transformando o silêncio que até então é mudo Naquela canção que parece encontrar a razão Mas que ao final se cala frente ao tempo que não para Frente a nossa lucidez Se alguém encontrou um sentido pra vida chorou Por aumentar a perda que se tem ao fim de tudo Por aumentar a perda que se tem ao fim de tudo Que me amarra a garganta e traz o vazio de viver em só Que me amarra a garganta e traz o vazio de viver em só